Música Só que o meu é um fator surpresa mesmo ali, cara Ele deu um burro e carro É o cara subindo de dinheiro Boa noite, meu irmão Ali já deu pra sublinhar, 40 anos Nossa, a hora de descarregar a arma era agora, pô A arma dele caiu aqui fora do carro Tinha, a arma dele, vocês viram se teve Não cheguei a ver, a hora que eu cheguei aqui O pessoal tinha recolhido já Quem pegou? O marido dela aqui Pegou Não, 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 não Perdão Não, tá bom